Eu falava a verdade e eu acho que não tô bem Às vezes só as minhas expressão de razão Chapada e bolada sabendo que você é o bem Desculpa a ligada E aí, bom manão? Boa sorte aí Quem começa? Quem começa? Última batalha da primeira fase Partindo daqui para as semifinais Na Ui começa L.A. Responde E o que vocês querem ver? Sim Yeah Yeah, yeah Satisfação, Eliado Vamos brincar legal Eliado, me lembra Los Angeles Mas a Ui chegou e já tá na guerra Mas tu não é o Lebron, mas com uma bola que ele enterra Não tem problema aí na situação Dia das crianças Umas querem pra dizer Tu você ganha com o porcão Na Ui não Cê só deprime Irmão, você parece a lobomaca da Micheline Sei lá Meu amigo Me dá minha dump É a primeira vez que eu capturo a Jigplup Sei lá, meu amigo Eu vou na pista, tá ligado Agora eu sei que você vai ficar injuriado Do jeito meu irmão Correndo igual o Papa Légua E hoje eu vou matar o Madibu Cabelinho na régua Uou Acabou? 4x, 4x Eu percebi que ele manda bem e não é bom Sinceramente tá ligado se assiste o Pokémon Tá ligado o tio Agora festança É dia das crianças Só que você que é criança Ficar aqui no desenho Em vez de fazer rima Sinceramente duta Que não eleva o clima Por isso o tio Que é o artefato Hip Hop E é compromisso Esse compromisso eu te mando Tranquilão Mas não me ligue Parece um sushi Papazinha da Peppa Pig Irmão, relaxa Você falou do peso Mas eu vou ir contra o Noiv Você não tá ileso Essa rima já me mandaram Sinceramente eu sou seu talento Não é caro Tá ligado o tio Essa é disciplina É muito difícil Você conseguir ter essa sua rima Tranquilão e dependente da geografia Já te mandaram E tu aproveita e bota na tua biografia Sei lá Do rap eu tô sem microfone E eu quero um capítulo lá Com o meu nome Você quer funcionar Sinceramente você não é sujeito homem Tá ligado o tio Você pode falar Vou loucar você no meu livro Que perderam com L.A Ah, ei Ah, eu tô até bonita a tua rima e tua deixa Dê até vontade de dar um apertão na tua bochecha Mas relaxa que eu tô no cantinho Na paz da dancinha do Claudinho A dancinha do Claudinho Essa rima ainda foi boa nesse caminho A rima foi boa Eu mando o Guilherme te matar e nesta batalha você tem que admitir. Uou! Foi que foi! Na unha, pra coelha, respondeu! Certo? Muitas risadas, mano. Mas aí, família, botem mesmo. E o bagulho vai ser como? Daquela forma. Participe! Certo? Diferença de 58 votos, mano. Vai dar uma hora a competição, hein? Terminou, L.A. Começa! L.A. 4, 1, 2, 2, 2! 1, 2, 2, 2! Boladão em sabotagem, é o rap, é o funk, o que vocês querem ver? SANG! Boladão em sabotagem, é o rap, é o funk, o que vocês querem ver? SANG! Cê ganhou o primeiro sem argumentar. Só que no segundo ponto a pena cê não vai aguentar. Por isso eu vou mostrando que eu sou o L.A. E o L.A. não ir na minha frente eu vou ter que matar. Xime nem chama de gordo, essa aí é clichê. Sabe por que eu vou explicar um papo aqui pra você? Sabe por que é o cerebelo? Essa aí é clichê igual eu falar que tem cobra no seu cabelo. Cê quer me matar? Lá primeiro na badagada cê tá rimando sem ar. Irmão, como é que cê quer que eu te leve a sério? Que quando cêbre a boca parece que vá da boca e zélio. Irmão, vou na pista é seu ataque. Cê tá ligado, meu amigo, agora sente o claque. E o boom, irmão da batida eu tô pro povo. Só pra rimar na paz e continuar te batendo de novo. Cê pode rimar na paz. Só pra rimar no jogo, cê morreu no jogo da vida. Não tem jogo da vida, sou Submarine Yellow. Que sua história é a história do menino Marshmello. Não tá ligado, eu tô no jogo. Alguém me presta o espeto pra eu botar esse no fogo. Cê falou até de Marshmello. Cesaramente fruta, cê sabe cê não tá amarelo. Tá ligado, tio? Agora ronca. Cê falou que ganhou a primeira vez uma criança, cê errou as contas. Não errei as contas, eu faço a prosa. Cê falou que eu tô amarelo, falou o homem rosa. Mas eu vou na rima do rap, vou ser o rosado. Não vai rir, mas vai sair gozado. Vai que vai, vai que vai. Segundo round na casa, certo? Corta o beat, DJ. Aí sim, obrigado. Familiar, segundo round, certo? Participei agora da votação. Poucas ideias. Tá valendo? Meu terceiro, certo? Quem começa? Ele já começa, não, ele responde! Mate-se cara do treco! Ei! Mate-se cara do treco! Ei! Mate-se cara do treco! Ei! Ei! Então, mate-se cara do treco! Ei! Mate-se cara do treco! Ei! Ei! Vou desecar no lugar! Ei! 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 Eu já vou te matando Sinceramente você tá ligado E agora desespina Eu já tô ligado Que você sabe fazer uma rima Tô que treta antiga Sabe pro que mando? Eu faço rima na sessão É normal da antiga Você agora vai perder pra nova geração Otário Sinceramente eu vou continuando Esse cara ainda na frente é um otário E agora eu não vim te servir sem cachorro te matando Não mata meu amigo E agora na uizera tira da harmonia Aproveita mesmo que cê falou que tem a disciplina E aplica ela na academia E cê tá ligado, meu amigo Eu vou agitando, desse jeito mesmo eu agito Na uizera mesmo, outro MC na minha frente Que lembra o sinal do infinito Eu vou nessa pista E cê tá ligado, a ideia é maluca Jarela é da cuca, eu vou na pista Eu já tô se traco, você já chegou Então firmou essa sinuca Uou, uou, uou Só tem mais um Cê tá ligado, parceiro Zerigdum Vai aí, maia, faia Com a tua pele dá pra fazer uns 400 tamborzeiros do Lodo E aí, uou E aí, uou Ó Olha, vai caralho Você falou até de infinito Sinceramente que agora cê é morto Lógico que é infinito É lá onde que eu vou esconder O teu corpo otário Pode ninguém achar Você não consegue provisar Sinceramente nessa base você consegue Só que manda pensar o que agora que eu vou matar Pode me botar no infinito Pois lá é o lugar pra ser o que se enquadra minha mente E eu vou te convidar pra lá Pra onde eu rimar e te bater infinitamente Eternamente E cê tá ligado Desse jeito eu merro e sem microfone Tranquilão, eu sei que é difícil ser você Eternamente alone Eu sempre falo sem microfone Sem microfone Arrima é favela Porque você precisa de microfone Eu me sinto de verdade rima na capela Pô Isso que cê não consegue Por isso mano Essa é a luz do jeito Eu te matei agora Esse é o custo E quando eu te mato pra trás cê tá Cê quer rimar sem microfone? Mas eu sou peróis Meu amigo Vai dar um rolê na tua cross E cê tá ligado? Estar sóis Se tiver sem microfone Eu ouvi dar um drag na tua voz Uou Acabou? Acho que não Não ia o terror E cê tá ligado Meu amigo parceirinha Porque eu sou magma quente E você vai sentir o calor Eu não vou sentir o calor Sinceramente Tu tá agora Se arruma a grita Eu sou gordo Mas eu tenho um fim Minda E você que é velho Se eu tô ficando a punheta Ih, ih Essa foi boa Feliz Gênesis Tem mais uma Meu amigo E agora o gordinho Joga a toalha Seu sonho Eu não ia perder a vigidade Mas hoje você só perde a batalha Reloxa Na batida Cê tá ligado? No rap cê diverte Você tem já O lubrificante natural Cê se masturba com o maionese Ai, ai, véi Ae, família Vamos ver essa batalha Vamos ver essa batalha Ae, galera Ae, galera Participe da votação Bote com consciência aí no bagulho E vamos pra cima Certo? Valendo! Tá rolando Tá rolando o gorrinho também, ó O gorrinho style da BBA Aquele mesmo que os lulus não gostam de usar, tá ligado? Fala tudo Ó Tá chave, hein? Tá tendo no site também, galera Compre lá nossos produtos, velho É de suma importância Que a nossa comunidade nos ajude nesse momento Ô mano, na hora do merchan, velho Não vai atrapalhar na hora do merchan, não, cara Ô mano Que coisa do merchan, velho Mas é certo, família Tô falando aqui de coração, mano Porque é muito importante a nossa comunidade Nos ajudar nesse momento de pandemia Com os nossos novos produtos Porque, mano Toda verba, mano É destinada pra batalha, mano Pra gente evoluir cada vez mais, tá ligado? Trazer mais conteúdos mais foda pra vocês, certo? Então BDA 3 anos tá aí Temos novos projetos também Ô BDA 4 anos, né Desculpa, 3 anos já foi, né BDA 4 anos tá aí E novos projetos virão Então chega com nós NÃO E PRÓXIMA FASE VAMOS PLANIAR E TEMBRADA Desculpa, liga, agora eu sei que não é hora E, 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 e NÃO E